Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, enquanto eu gravo esse vídeo, são 3h27 da tarde, Martim Varini ainda não definiu a equipe para enfrentar o Grêmio. A tendência é de uma equipe mista, óbvio, levando em consideração que o Atlético tem um compromisso muito importante pelas oitavas de final da Copa do Brasil em Bragança Paulista, o jogo ainda não está decidido. Longe disso, acho que se o Maestrano tivesse feito aquele gol, talvez a gente pudesse priorizar a semana do Campeonato Brasileiro que a gente tem Grêmio e Inter, né? A gente tem esse mini Campeonato Gaúcho no começo do turno, logo depois também tem o Juventude, mas a gente vai ter que dividir as atenções e o Martim Varini naturalmente vai ter que fazer algumas escolhas, o Martim Varini naturalmente vai ter que fazer algumas opções. E levando em consideração o time titular que ele vem escalando nas últimas partidas, com o Léo Link, Eric, Kaique, Thiago, Esquivel, Christian, Fernandinho, Bruno Zapelli, Canóbio, Coelho e Maestriani, tem um personagem específico que eu acho que ele pode representar esse mistão do Atlético e mais do que representar esse mistão do Atlético, representar a força desse mistão do Atlético. Porque se você olha hoje para o banco de reservas do Atlético, você consegue entender que é um bom banco. É um bom banco com um bom Leogodói, é um bom banco com um bom Fernando, é um bom banco com um bom Gamarra, é um bom banco com um bom Filipinho, é um bom banco com um bom João Cruz, com o Nicão, com o Podiório, com o Gabriel que vem entrando e vem ajudando. Então a gente tem as opções para tentar desafogar um pouco o time principal. Mas se tem alguém no time reserva que eu acho que pode ser titular e que deveria até ter um debate maior sobre a titularidade dessa peça, porque vem entrando com uma efetividade muito grande, com um grau de contribuição muito grande para tudo que o Atlético entrega hoje, é uma peça específica e a gente está falando do Julimar. O Julimar para mim hoje é esse 12º jogador, o Julimar para mim hoje é esse cara que, quando não está no time titular, sai do banco com muita potência de ajudar o Atlético, sai do banco com muita capacidade de ajudar o Atlético no jogo muito específico dele, que é esse jogo de enfrentamento, esse jogo de muita força e esse jogo que faz o lado esquerdo do Atlético, nesse momento de oscilações do Canóbio, ser um lado esquerdo até melhor do que o lado esquerdo titular. Porque para mim é muito clara a função que o Ponta tem no esquema do Martim Varini, que é receber essa bola já numa zona avançada, enfrentar o marcador, ter esse um contra um, ter essa capacidade de ganhar o duelo para ou mirar em direção ao gol ou tentar uma assistência. O grande ponto é que você tem um Julimar muito forte nesse um contra um, exatamente por esse lado, de ser um jogador muito físico, muito forte, fisicamente, cara, poucos jogadores se equivalem ou dá para se comparar o Julimar no futebol brasileiro e ele tem essa profundidade, né? E tem essas alternativas de mirar o gol, buscar profundidade, buscar uma zona mais central para tentar a finalização, buscar uma zona mais lateral para tentar o cruzamento. Então, hoje eu acho que o Julimar tem mais cara de titular do que o Canóbio. Eu acho que hoje o Julimar tem mais feitos de titular, entrega mais para ser titular do que o próprio Canóbio. Mas o Canóbio parece ser um dos queridinhos do técnico Martim Varini. Eu não estou falando para, nesse momento, você tirar o Canóbio do time titular, até porque eu acredito que o Canóbio pode se adaptar nesse cenário de um jogo mais posicional, um jogo mais de posse, um jogo menos de transições, que a gente sabe que é onde o Canóbio acaba se sentindo mais confortável, que é onde a gente sabe que o Canóbio se sente mais pronto para fazer o jogo dele de aceleração, de ataque ao espaço, um jogo muito agressivo. Mas, beleza, o Julimar pode ser esse reserva, o Julimar pode ser esse 12º jogador, o Julimar pode ser essa alternativa para o banco. Mas eu acho que o Julimar representa muito a briga do Atlético no Campeonato Brasileiro, que é, enquanto o Atlético tiver dois compromissos na semana, e eu espero que isso perdure durante toda a temporada, porque significa que a gente vai chegar longe das Copas, eu acho que o Atlético tem que focar nas Copas em comparação ao Campeonato Brasileiro, porque eu ainda acho que dá para caneco, eu ainda acho que dá para tentar alguma coisa maior. Então, a partir do momento que dá para tentar algo maior, a partir do momento que dá para a gente sonhar com algo mais sólido, eu acho que não tem como a gente priorizar um campeonato que, beleza, a gente vai lutar por uma vaga, a gente quer se classificar para a Libertadores, eu sei que a vaga via Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores talvez seja a vaga mais segura, porque nas outras competições só o campeão que se classifica, mas eu ainda acho que a prioridade do Atlético tem que ser as Copas, eu ainda aposto que o Atlético tem uma vida maior nas Copas que no Campeonato Brasileiro no sentido de poder chegar mais longe. Só que, a partir do momento que você tem que priorizar uma competição mediante a outra, você tem que começar a olhar para o banco. E acho que o Julimar é a representatividade hoje dessa força de elenco do Atlético. Acho que o Julimar hoje representa você olhar para o banco e tirar boas soluções. Não só o Julimar, mas o Julimar talvez seja esse grande expoente ao ponto de ameaçar um titular tão sólido quanto o Canob. O Julimar que entra naquele jogo contra o Flamengo era um Julimar que não se apostava a nada. Aí o Julimar entra contra o Flamengo e gera um pênalti. Aí gera uma chance que o Zapeli perde sem goleiro contra o Corinthians. Aí contra o Botafogo entra e cria uma série de situações. Contra o Cruzeiro é o melhor da equipe. Aí contra o São Paulo participa de gol. Aí faz gol contra a Vitória. Faz gol contra o Atlético Uniense. Faz gol contra o Cuiabá. Faz gol contra o Ipiranga. Aí nos ajuda dando assist... Entende? O Julimar foi construindo a relevância que ele tem hoje no elenco. A relevância do Julimar não veio do dia para a noite. E veio a partir do momento que ele conseguiu trazer uma palavrinha muito chave para o jogo dele. Que é essa palavrinha da agressividade. Quando ele conseguiu trazer essa alternativa de ser um jogador com uma característica física muito potente e um jogador muito corajoso de enfrentamento o tempo inteiro. Eu confesso que eu não entendo como o Martim Varine não tem o Julimar no time titular. Mas eu acho que hoje, torcida, comissão técnica, quem for, não tem como não reconhecer o potencial e a força da natureza que o Julimar é. O Julimar é um jogador que tem um fator desequilibrante e tem uma personalidade muito boa. A gente sempre divide o jogo em quatro. Técnico, tático, físico e mental. O desequilibrante do Julimar é o físico. E ele alinha ainda o mental que o ponta precisa ter. Essa personalidade de errar e tentar de novo, errar e tentar de novo, errar e tentar de novo é característico do ponto. É característico dos melhores pontos e dos piores pontos. Não tem mistério. Se você quer pegar o Vinícius Júnior, o Yamal, o Nico Williams, ele erra muito, mas ele tenta o tempo inteiro. E um jogador que eu não estou comparando em nenhum momento nível, mas estou comparando personalidade, um jogador de nível de Julimar, que é um bom jogador de campeonato brasileiro, também precisa ter essa iniciativa. Também precisa ter esse ataque ao espaço. Também precisa ter essa agressividade. Também precisa ter esse jogo agudo. Acho que a grande definição do jogo do Julimar é esse, agressivo e agudo. Porque pega essa bola e acelera. Pega essa bola e acelera. Pega essa bola e acelera. E faz falta para o Atlético. Hoje faz falta para o time titular do Atlético. Então, para esse jogo contra o Grêmio, que a gente vai com o time reserva, para esse jogo contra o Grêmio, que a gente vai com o time alternativo, alternativo, mistão, né? O famoso mistão. O Julimar, para mim, é uma peça que traz força, traz competitividade, que traz uma alternativa muito forte da gente atacar a partir dele, sabe? Os laterais do Grêmio não são grande coisa. O Julimar, cara, tem tudo para passar o carro. Então, minutagem merecida para o Julimar no jogo como esse. Forte abraço. Tamo junto. Até a próxima.